Vá comboio Ai eu estive quase morto no deserto e o porto aqui tão perto Ai eu estive quase morto no deserto e o porto aqui tão perto Mal chegado vislumbrei dois amigos do alheio Vasculhando a minha caixa do correio Atratantes apanhei-vos com a boca na botija Com certeza não esperam que transija Não é nada do que pensas viemos trazeste um recado Que nos foi entregue por um embossado Ai eu estive quase morto no deserto e o porto aqui tão perto Ai eu estive quase morto no deserto e o porto aqui tão perto Dizia assim o recado no palácio a variedade Se lá for verás que vais matar saudades Eu matar não gosto muito mas saudades é diferente Até como matar fogas ali vi a gente Cheguei lá e deparei com uma mulher embossada Intimei-a para lá com essa torada Ai eu estive quase morto no deserto e o porto aqui tão perto Ai eu estive quase morto no deserto e o porto aqui tão perto Desembossamos vá lá e o porto aqui tão perto Sou Itálvina sim senhor não me digas Itálvina que andas assim por andares clandestina Clandestina não estás bom eu fugida nem se pensa Esta fata é só para aumentar o suspense Sou cantora no conjunto e aparecemos embossados e ficam os espectadores arrepiados Ai eu estive quase morto no deserto e o porto aqui tão perto Ai eu estive quase morto no deserto e o porto aqui tão perto Mas na vida é bem diferente Mas na vida é bem diferente ando de cara descoberta Com a cabeça com os sentidos bem alerta Já vi tantas injustiças falo de dentro de mim E o que me sai cá de dentro sai-me assim Faço música para o povo e tu o povo retribois Tu me inspiras sustenidos e bemores Ai eu estive quase morto no deserto e o porto aqui tão perto Ai eu estive quase morto no deserto e o porto aqui tão perto E o que também faço o mesmo com o povo que me dá Gratuito d'or em mim e mais o lar Lá fiquei a noite toda numa de improvisação A regenerar o corpo e o coração Lá fiquei a noite toda numa de improvisação A regenerar o corpo e o coração Ai eu estive quase morto no deserto e o porto aqui tão perto Ai eu estive quase morto no deserto e o porto aqui tão perto Ai eu estive quase morto no deserto e o porto aqui tão perto Ai eu estive quase morto no deserto e o porto aqui tão perto Ai eu estive quase morto no deserto e o porto aqui tão perto Mãe, 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 Mãe.